Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho do Dia, aqui pelo canal Eviva, mensagens e orações. E saiba que é com grande alegria que tenho novamente sua companhia. Deus vem sempre com a intenção de nos salvar, trazendo vida e dignidade a todos. Fortalecemos neste Evangelho nossa fé para sermos sinais das coisas maravilhosas que Ele realiza em favor da humanidade. E o Evangelho desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, é o Evangelho de Lucas, o capítulo 5, versículo 17 ao 26. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados, senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam, Hoje, vimos coisas maravilhosas. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs, Todos nós, temos muitas dificuldades para vermos os verdadeiros valores que devem marcar a existência humana. E por isso, muitas vezes, não damos importância a eles e até mesmo fechando nosso coração à ação divina, dificultando a sua realização. É o caso do Evangelho de hoje, no qual a importância maior é dada para a cura do corpo, sem levar em consideração a cura espiritual e o julgamento de que esta é impossível. Os tempos messiânicos são a expressão da verdadeira hierarquia de valores, na qual os valores eternos estão acima dos valores passageiros. Amados, hoje, o Senhor ensina e, ao mesmo tempo, cura. Hoje, vemos o Senhor que ensinava os que se consideravam sábios naqueles tempos, os fariseus e os mestres da lei. Às vezes, podemos pensar que, neste século em que vivemos, ou pelos estudos que já temos feito, pouco temos para aprender. Esta lógica não sobrenatural nos leva frequentemente a querer que os caminhos de Deus sejam os nossos e não ao contrário. Queremos somente fazer os nossos desejos e não as vontades de Deus. Na atitude dos que querem a cura de seu amigo, vemos os esforços humanos para conseguir aquilo que verdadeiramente desejam. O que queriam era algo muito bom, que o doente pudesse levantar-se. Mas isso, queridos, não é suficiente. Nosso Senhor deseja fazer conosco uma cura completa. E, por isso, começa com o que Ele tinha vindo fazer neste mundo, o que significa o Seu nome santo, que é salvar o homem de seus pecados. E a fonte mais profunda de nossos males são sempre os nossos pecados. O Senhor disse na passagem, Homem, teus pecados são perdoados. Frequentemente, queridos, nossa oração ou nosso interesse é só material. Mas o Senhor sabe o que mais nos convém. Como naqueles tempos, os consultórios dos médicos hoje estão lotados de doentes. E como aqueles homens, queridos, todos nós devemos ir ao lugar onde de verdade nós restabelecemos inteiramente, que é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja através da sua palavra, dos sacramentos. É fundamental, em todo o tempo, para aquele que crê no Senhor, o encontro sincero com Jesus Cristo misericordioso. Ele, rico em misericórdia, recorda-nos, especialmente hoje, que neste advento não podemos desatender o perdão que Ele nos dá de mãos cheias. E se for preciso, joguemos fora os desimpedimentos, o telhado que nos impedem de ouvir. Que todos nós possamos dizer ao Senhor, Ó Senhor, eu preciso também retirar as telhas de meus preconceitos, das minhas comodidades, das minhas ocupações, das desconfianças, que são um impedimento para olhar através das telhas. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Que você e toda a sua família tenham um ótimo início de semana e fiquem todos na paz de Deus. Que você e toda a sua família tenham um ótimo início 4 4 5 5 6 7 R 7 7 8 10 11 11 12 11 12 13 12 Obrigado.